Na manhã do último sábado, foi realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas de Codó, a CDL, o sorteio de mais uma campanha Amor de Mãe CDL. E na manhã de hoje, foi a vez de realizar a entrega das premiações aos ganhadores dessa edição. Quem esteve participando da entrega foi o presidente da CDL, João dos Plásticos, o vice-presidente Francisco Barroso e o presidente da Associação Comercial de Codó, Andrei Nogueira, que fizeram a entrega dos prêmios aos ganhadores. Para a gente, a gente fica satisfeito, que é um trabalho que a CDL, junto com a Associação Comercial, tem uma credibilidade que essa campanha que nós faz, e hoje estamos aqui com o nosso ganhador aqui, que é o seu Milton. Exatamente. A CDL, sem os nossos clientes, não existiria. Sem os lojistas, também não. Então, é uma roda que é um ajudando o outro. O cliente comprando nas lojas e os lojistas sendo sócios da CDL e da Associação Comercial, e fazendo com que esse círculo seja um círculo sério e abençoado. É muito gratificante saber que é uma pessoa humilde, que merece, de fato, receber esse prêmio, né? E para a dona do Brilho do Sol, também, que teve a felicidade de receber essa pessoa, de ganhar esse prêmio. Isso é muito importante para ela, para o comércio e para todo mundo, né? A intenção da CDL é fazer isso, para alavancar o nosso comércio. A gente precisa dessa movimentação e o Brilho do Sol deu a sorte de ter o maior prêmio do CDL. Para os ganhadores dessa edição da campanha Amor de Mãe CDL, é motivo de felicidade em terem sido contemplados e falaram que o prêmio chegou em boa hora. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, a Nossa Senhora, da qual eu sou muito devota. E eu fiz uma compra esporádica, né? Foi para o produto de papelaria e a moça do Caixa me entregou o cupom. Então, eu preenchi, eu nem na hora não me toquei o que era, só vi que era do Dia das Mães, né? E aí, foi só um cupom, por incrível que pareça, e só tenho a agradecer, né? Porque realmente foi uma surpresa. Chegou em uma boa hora, está feliz? Estou muito feliz, estou feliz pelo fato de ter ganhado o prêmio, né? Do qual realmente eu não esperava. Também estou feliz em ver que as ações da CDL, juntamente com os comerciantes, também nesse intuito de enfatizar essas campanhas para promover o comércio local, também é bem interessante para poder gerar a economia dentro do município. Ah, fiquei feliz demais. Quase nem acreditei que eu tinha ganhado. Nossa, tinha ganhado, né? Foi uma vizinha que me disse que eu nem sabia, que eu não estava olhando o sorteio pela televisão. Fiquei muito feliz, muito agradecida. O dinheiro chegou na boa hora? Com certeza, e o tanque saiu de graça. Porque eu comprei, mas voltou, né? Chegou na boa hora. Agora, Francisco Daz, vai ajudar também na educação? Com certeza, vai ajudar muito. Esse prêmio chegou na boa hora? Com certeza. Estava precisando? Muito. Vai ajudar em que esse prêmio? Na cirurgia da minha vista. Vai ajudar? Vai, muito. CDL e o supermercado aqui, lhe dando essa premiação, que chegou na boa hora? Com certeza, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, né? Em segundo lugar, a CDL. Estou feliz, graças a Deus. Eu já agradeço a Deus e a vocês, a Noroeste e a CDL. Chegou na boa hora? Chegou na boa hora, agradeço. Obrigada. Eu só tenho primeiro a agradecer a Deus, por essa grande bênção, que não cai todo dia. E por essa mão feliz que Deus botou, que jogou para cima, quanto? 200? 200 e 10 mil. Para cima, cupom. E essa mão feliz pegou o meu nome no ar. No meio desse pessoal todo, então, eu sou um feliz ar. Chegou na boa hora? Na boa hora. O que o senhor tem a dizer para a CDL? Eu só tenho a agradecer em nome da CDL, em nome do presidente da CDL, do senhor João dos Pratos. Além da premiação para os clientes das lojas participantes da campanha Amor de Mãe CDL, os vendedores dos cupons premiados também ganhariam um valor de 300 reais. Foi o que aconteceu com esse vendedor, Pedro Manuel. É um sentimento de felicidade, né? Que a gente, como o senhor Almeida falou, a gente abraçou a campanha, né? Sempre dizendo para os clientes anotar o nosso nome, o nome dela, para ela ser essa pessoa sorteada e a sortuda de ter ganhado esse sorteio, né? E você também saiu ganhador, né? Agora, e aí que é o bom. Os lojistas que participaram dessa edição da campanha Amor de Mãe CDL ressaltaram a importância da CDL e falaram sobre suas lojas terem contemplado os seus clientes e também da credibilidade da campanha. Agradecemos a CDL com essa parceria para movimentar o comércio e a gente fica feliz por contemplar os nossos clientes, né? Então, isso aí é uma satisfação, por isso a gente entra nessa campanha séria que é a da CDL. Parabenizar em primeiro lugar a campanha, o trabalho do CDL, que é um trabalho muito confiável, né? Todos os clientes abraçaram, tem abraçado essa campanha ano a ano, né? E o Armazém Paraíba fica feliz, né? Feliz de poder estar participando da campanha e poder estar contemplando mais clientes. Para nós é motivo de muita alegria estar participando, né, deste grande sorteio, né? A gente sabe que movimenta realmente o comércio. Eu queria dizer aqui para todos os comerciantes, né, todos os empresários da cidade que vale a pena você participar e melhor ainda, né, a gente vê o nosso cliente feliz. A dona Maria Eunice, ela está necessitando desse valor justamente para fazer uma cirurgia. Então a gente fica muito feliz de realizar, né, essa oportunidade, né?